Olá pessoal, eu me chamo Anny e hoje vou ensinar pra vocês um delicioso bolo de chocolate feito no liquidificador. Eu vou deixar na descrição do vídeo todos os ingredientes, em gramas e em xícaras, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com o passo a passo. Primeiramente eu vou colocar os ovos, três ovos, lembrando que eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo, tá bom? Então vou colocar aqui no liquidificador três ovos. Três colheres de sopa, né, ou 120 gramas de manteiga ou margarina, aqui no caso eu tô usando margarina, tá? Mas vocês podem utilizar manteiga também. 270 gramas de açúcar. 240 gramas de leite, desculpa gente, 240 ml de leite em temperatura ambiente, gente, lembrando que todos os ingredientes devem estar em temperatura ambiente, tá bom? Então 240 ml de leite. Você também pode utilizar água, água morna, mas eu aqui estou utilizando leite, tá bom? Então 240 ml de leite. Colocou os ingredientes no liquidificador, aí eu vou bater, fechar, né, obviamente, vou fechar o liquidificador e vou bater por aproximadamente três minutos. Daí eu vou bater e depois volto pra gente finalizar, tá bom? Então prontinho, pessoal, já bateu por três minutos. Depois eu vou acrescentar, então, o chocolate em pó. 60 gramas de chocolate em pó. Já vou deixar pra vocês na descrição do vídeo, tá bom? Os ingredientes bem direitinho. Vou acrescentar também 240, desculpa, tá gente? Desculpa. São 240 gramas de farinha de trigo e 60 gramas de chocolate, tá? Então venho aqui com a farinha de trigo. Cuidado pra não derramar. Derramou, mas tudo bem, faz parte do processo. Vamos lá. E vou bater mais um pouquinho. Aí por aproximadamente aí uns 20 segundos, tá bom? Bateu aí então por uns 20 segundos, você vem e com o auxílio de uma estátua, você mistura. E agora eu acrescento uma colher de sopa de fermento, tá bom, gente? Então eu acrescento aqui, uma colher de sopa de fermento, tampo e dou uma batidinha por uns 15 segundos, aí dou uma misturada e dou uma misturada. Misturei um pouquinho aqui o fermento, aí de novo, com o auxílio da espátula, venho e dou aquela misturada. Tá? E tá pronta aqui a massa, olha só. A massa bem lisinha, olha só. Daí eu vou acrescentar numa forma retangular, que já tá untada com margarina e enfarinhada. As medidas da forma também eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Então, olha aqui. Vou colocar aqui, né? E vou levar ao forno pré-aquecido, aí por 10, 15 minutinhos a 180 graus. O forno também não pode estar muito quente, tá, gente? Porque o bolo de chocolate, ele cresce mais quando a gente não coloca no forno muito quente. Então, 10 minutinhos, o forno pré-aquecido já tá bom. Agora eu vou levar ao forno e quando estiver pronto, eu volto pra gente finalizar, tá bom? E eu vou ensinar pra vocês também como fazer a cobertura. Então, até daqui a pouco. Oi, pessoal. Então, aqui, olha, voltei com o bolo já assado. Como eu disse pra vocês, eu assei nele no forno pré-aquecido. Pré-aqueci o forno por 10 minutinhos a 180 graus. Coloquei ele no forno e assei por 30 minutinhos. Agora, ele tá assim furadinho, que eu usei, ó, o cabo aqui dessa colher. Pra fazer esses furos. Pra colocar, né, o brigadeiro e o brigadeiro, a cobertura, né, cobertura de brigadeiro descer, tá bom? E ficar bem espalhadinho aqui no bolo. Então, ó, vamos aqui pra cobertura. Então, pra essa cobertura de brigadeiro, eu vou fazer um brigadeiro econômico. Econômico por quê, gente? Porque eu vou usar leite condensado e leite, leite normal mesmo, leite integral. Então, eu vou usar meia, tá aqui já na panela, já coloquei pra facilitar, tá bom? Então, eu coloquei meia caixa de leite condensado. Uma colher de sopa cheia, tá, gente? A colher eu coloquei. Uma colher de sopa de margarina. Vou acrescentar. Olha aqui. A mesma medida de leite, ou seja, meia caixa de leite condensado. Eu coloquei no copo aqui, tá? Mas você pode fazer a medida, usar a caixa pra fazer a medida, né? Caso não tenha sobrado leite condensado na caixa, né? Então, eu usei o copo. Então, eu vou colocar aqui a mesma medida de leite, né? E vou colocar também duas colheres de sopa de chocolate em pó. Aqui eu tô usando o chocolate 50%. Mas você pode usar também o achocolatado. Pode usar o chocolate 32% ou o chocolate 70%. Então, aí vai da preferência de vocês, tá bom? E vou misturar com a espátula. Então, agora, depois de misturar muito bem os ingredientes, eu vou ligar o fogo baixo. Vou mexer sem parar. Até engrossar e ficar no ponto que eu quero pra jogar em cima do bolo, tá? Aí eu volto daqui a pouquinho, quando tiver no ponto, pra mostrar pra vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Pessoal, eu tô voltando aqui pra falar pra vocês que, pelo fato desse brigadeiro, da gente utilizar o leite integral comum ao invés do creme de leite, ele demora um pouquinho mais pra engrossar, tá bom? Então, assim, não estranhem se ele demorar mais um pouquinho pra engrossar. É porque a gente, ao invés de usar o leite, o leite integral, é... O creme de leite, a gente usa o leite, então, tradicional, né? Aí demora mais um pouquinho, mas a diferença é muito pouca, tá bom? Então, daqui a pouquinho, ele já tá começando a encorpar, e daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês o ponto. Voltei, pessoal, então, esse é o ponto da nossa cobertura, olha. Quando tiver assim, ó, grossa, fervendo, ó. Como eu disse pra vocês, eu fiz esses furos aqui, então, eu quero que a cauda desça pelos furos, então, eu não vou deixar ela muito grossa, olha, esse é o ponto, ó. Tá bom? Pronto, com a cauda ainda quente, olha só. Você vem aqui, ó, e vai espalhando... E vai espalhando... O todo o bolo. Aqui, eu vou finalizar com a ajuda de uma espátula, e já mostro pra vocês. Então, eu vou cobrir o bolo aqui, com o auxílio de uma espátula. E vai espalhando... E vai espalhando... E vai espalhando... E vou finalizar com chocolate granulado, tá? Que aí vai preencher esses buraquinhos aqui. E vai ficar lindo o nosso bolo. Pessoal, então, esse é o nosso bolo. Olha só, como ele ficou lindo, gente. Espero que vocês tenham gostado da receita. E se gostaram, por favor, deixe aí o like de vocês. Se inscrevam no meu canal, que isso vai ser muito bom pra divulgar, tá, gente? No meu trabalho aí, as minhas receitas, tá bom? Então, se vocês gostaram, por favor, se inscrevam e deixem seu like, tá bom? Que logo eu vou voltar com outras receitinhas pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho